Living Now, o ícone de design, agora conectado. Ok, Google, abrir persiana. Tudo bem, abrindo a janela sala. Alexa, apagar todas as luzes. Tudo bem. E aí, Siri? Acender todas as luzes. Ok, todas as lâmpadas estão ligadas. Toda essa funcionalidade pode ser instalada na mesma fiação e cabeamento da rede elétrica convencional, sem a necessidade de mudanças estruturais ou obras. Living Now, BTCIM. Eu vou ajudar.